Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! Tô legal! Na hora boa, ó! Na hora do almoço, chegando na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o balanço geral a partir de agora Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, o show de informação notícia atualizada, entretenimento sim na pegada do BG com assinatura da pioneira TV Leste, ó vem, vem, vem! Balanço geral com Nicomedes Felício Comigo mesmo, muito obrigado, Monsuno põe o Edinho pra falar meu nome, hein? Com vocês, Nicomedes Felício Eu aqui e você aí, não me abandone vem comigo quarta-feira 15 de março de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna mostrando, se não vejamos consulta os alfarrábios bairro Granduquesa Obrigado, bairro Granduquesa obrigado, Granduquesa pela audiência esse bairro também é gigante Alamonier, quem nunca foi na Europa é só lá no Granduquesa, viu? é, Europa tem o nome dos países da Europa tem o nome dos países tudo que é país tá lá no Granduquesa aí sim obrigado Granduquesa pela audiência obrigado Valadares obrigado Leste, Nordeste, Minas temos também imagens ao vivo da nossa supercâmera instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica sempre mostrando aí em perspectiva Vila Bretas, querida 33 graus de temperatura ué, a temperatura tá baixando era 36 33, graças a Deus, né? umidade relativa do ar varia entre 60 e 99% atenção você que tá chegando em Valadares não perca a minha dica, hein? entrando na cidade pega um pedaço do sol lá é um pra cada um é o lugar que tá quente, ministro é nosso Deus do céu não me abandone vem comigo que tem informação no Ayubalá e tá cheio, ó tá cheio, ó